Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com mais um governo agora. O Ministério da Justiça quer ouvir a população sobre a regulamentação da publicidade infantil. Quem quiser participar com sugestões, é só acessar a consulta pública que está aberta na internet no site do Ministério. Aqui na casa da Priscila, vigilância é palavra de ordem. Ela está sempre de olho no que os filhos assistem. E uma outra grande preocupação é em relação à publicidade direcionada aos meninos, à publicidade infantil. Mesmo que eles ainda não tenham seu próprio dinheiro e nem poder de decisão sobre as compras, crianças e adolescentes são considerados consumidores hipervulneráveis. O Rafa, como tem uns dois anos, mais ou menos, que ele não tem TV liberado, justamente por causa das propagandas. Porque vê e tudo que vê, quer. Principalmente quando você está assim, ou com a família, ou assina uma TV tranquila, aparece uma propaganda interessante, alguma coisa assim que você acaba se interessando. Ou algumas passageiras ou outras que você realmente quer. A intenção do governo federal é regulamentar essa publicidade que pode ser prejudicial. E para isso, abrir uma consulta pública onde vai ouvir a população sobre o tema. O objetivo é proteger a criança e o adolescente. As sugestões de pais e interessados em ajudar a construir essa política pública pode ser dada até 27 de fevereiro. Identificamos que deveríamos sim ter a coragem, que já era uma ambição aqui na Senacom, mas que nunca havia sido feita, de iniciar uma regulação para a publicidade infantil. E colocamos em consulta pública para que a sociedade pudesse formalmente se manifestar. E depois, aí fica tudo registrado, público e transparente. E aí depois a gente chega num desenho final da regulação. Bom, e para deixar a sua opinião, basta acessar a consulta pública no site que aparece aí na sua tela. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho